A inovação teve a oportunidade de manifestar suas expectativas em relação ao país, em relação ao governo, trouxe algumas propostas e a reunião teve um resultado extraordinário. Hoje o presidente compreendeu a profundidade das propostas, foi criado um grupo de trabalho junto à Casa Civil para examiná-las, já foi convocada uma nova reunião com esse mesmo fórum para o mês de novembro, onde poderemos examinar o andamento delas. Quero dizer também que foi definida nessa reunião a convocação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia para as próximas semanas, conselho esse que é presidido pelo presidente da República. Teremos uma reunião agora, coordenada pelo Ministro de Ciência e Tecnologia, Inovações de Comunicações no nosso Ministério, com a comunidade para fazer a pauta e propô-la, propor essa pauta ao presidente da República, nessa reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Estou à disposição dos senhores. Participaram da reunião a presidente Helena Nader, da SBPC, o presidente Luiz Abdov, da ABC e diversos outros expoentes da comunidade. A palavra dá aberta. Oi, jornalista Felipe Matoso, do G1. Bom dia, ministro. Sobre o anúncio da CAPS de ontem, de que o Ciências Sem Fronteiras vai deixar de oferecer as bolsas para os alunos da graduação, queria saber se esse tema foi discutido com o presidente Michel Temer, qual a avaliação do governo sobre essa medida e se o governo acredita que se essa medida tivesse sido anunciada antes, se o governo teria apoio ao dizer que faria isso. Obrigado. Não era esse o objetivo da reunião e também a atribuição da gestão do Ciências Sem Fronteiras e do CAPS está afeta ao Ministério da Educação, portanto seria inadequado uma manifestação minha formal. porém posso dizer que acompanho o tema e é público que o programa passa por uma avaliação no sentido de aperfeiçoar a sua eficiência e acredito que a nossa assessoria de imprensa pode encaminhá-lo depois para o Ministério da Educação para que em profundidade ele possa dizer a vocês o que tem sido debatido internamente para que possa ter esse programa seu aperfeiçoamento. mas é público diante da conjuntura econômica do país que está se buscando mais eficiência do programa. Jornalista Flávio Alvarenga, TV Globo. Ministro, o senhor disse que não foi o objetivo da reunião, mas eu vou insistir nessa questão do Ciências Sem Fronteiras. A gente pode dizer que se houver edital tem previsão de quando vai ter um novo edital já com essa nova reformulação e não haverá mais vagas para pós-graduação, isso já que existem bolsas do CNPq, que é do Ministério da Ciência e Tecnologia. É evidente que essas bolsas do CNPq, elas estarão atreladas ao novo modelo de investimento no programa. Posso lhe dizer que não é uma questão formatada ainda esse novo modelo, mas pelo que eu tenho participado junto ao Ministério da Educação, em questão de semanas nós teremos essa definição. Haverá, sim, evidentemente mudanças. A questão da pós-graduação é um tema básico da avaliação que está sendo feita, mas volto a dizer, não tenho ainda os elementos totais, porque não participo dessa discussão no âmbito da educação. Carla Araújo, Estadão. Ministro, aqui, bom dia. Me permite fugir um pouquinho do tema? Eu gostaria que você, como presidente do PSD e a questão política em São Paulo... Não, só um comentário. Não, eu até, eu falo, mas no final, vamos desbotar. Tá, é porque eu tinha pedido para colocar a pergunta no final, na verdade. Eu não sei se tem outro jornalista para perguntar, eu tinha pedido para ser no final. Eu faço o seguinte, eu, depois de pé lá eu falo para não misturar o ministro com as questões políticas, eu assumo um compromisso com você, lá de pé eu falo, mas acho que é inadequado eu falar sobre questões políticas aqui nessa mesa. João Pedro, NBR. Gostaria que o senhor falasse aí sobre o trabalho dessa comissão que foi instituída, como é que ela vai atuar, de que forma vai avaliar esses programas, enfim, quais são as prioridades? Essa comissão, ela será composta por notáveis da comunidade, com membros do ministério. O governo, ela tem por objetivo fazer visitas junto a todas ou quase todas as instituições, avaliar resultados e será de extrema importância para a sua manifestação, para a continuidade dos programas, dos projetos e até das vinculações das instituições com o governo. São recursos públicos expressivos que estão envolvidos e eu sempre digo que se há uma área que precisa de recursos públicos que é a área de pesquisa, de inovação, é correto que seja assim e por ter essa densidade de recursos envolvidos, essa comissão externa com membros do governo, do nosso ministério, ela apenas vai trazer mais eficiência no uso desse recurso. A coletiva está encerrada, um bom dia a todos. Essa foi a entrevista coletiva concedida pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, no Palácio do Planalto, após uma reunião com o presidente em exercício Michel Temer, entre o presidente em exercício Michel Temer e representantes da comunidade científica. O ministro Gilberto Kassab, inclusive, falou, afirmou no início da coletiva que foi criado um grupo de trabalho junto à Casa Civil para analisar as propostas que foram apresentadas pelo governo e pela comunidade científica. O ministro também citou a primeira reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Lembrando que essa reunião foi realizada agora pela manhã no Palácio do Planalto, entre o presidente Michel Temer e representantes da comunidade científica. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto